E ontem aconteceu a 17ª edição do leilão Direito de Viver em prol ao Hospital do Amor de Barretos e quem esteve por lá para acompanhar de pertinho foi a Mari Verdam. Neste domingo foi realizada a 17ª edição do leilão Direito de Viver de Três Lagoas em prol ao Hospital do Amor de Barretos. O evento aconteceu no Sindicato Rural e contou com a presença de famílias, empresários e pecuaristas que não somente prestigiaram o evento, como ajudaram de alguma forma. Para nós é uma satisfação participar do leilão, agradeço a direção do leilão que nos convidou, é a nossa primeira vez aqui e a gente está empenhada em fazer um bom trabalho aqui e contribuir com a causa que é muito nobre. Para a gente é muito gratificante porque a gente já viveu pessoas da nossa família que precisaram tanto desse hospital, tantas outras pessoas que precisam desse hospital, então para a gente da agência é muito gratificante, a gente faz com o coração para poder ajudar outras pessoas que precisam de tratamento. Três Lagoas manda muitos pacientes para lá, então para a gente é só gratificante mesmo e queremos estar nos próximos. A edição 2022 do Leilão do Amor contou com o apoio de importantes parceiros para o evento acontecer. E o instrutor e consultor gastronômico Chefe Amon, junto com toda a equipe de cozinheiros contra o câncer, que nasceu na 15ª edição do leilão, ajudaram com um excelente cardápio contando com cinco estações diferentes. Sendo elas, Fishing Tips, Sanduíche de Churrasco com Molho Campanha, Arantine Siciliano, Empanadas Argentinas e o famoso Brownie. Essa é a terceira edição em que o Chefe Amon participa e ele ressalta a importância de ajudar. Pessoal, é muito importante esse momento, né? Quando a gente tem oportunidade de ajudar, não tem nada que a gente possa fazer. Às vezes a gente pensa que é só doar dinheiro. Não, a gente pode doar tempo, talento, carinho às pessoas e todo mundo que passa ou teve câncer na família sabe a importância que isso é. Então é uma honra para nós estar aqui. E tendo a oportunidade de ajudar, galera, vamos ajudar no que for, o mínimo que você puder fazer, está aqui. Ninguém está entrando com dinheiro, está entrando com trabalho e o nome para a gente ajudar essas instituições. Paulo Guimarães também é um dos embaixadores da equipe Cozinheiros contra o Câncer. Ele, que está em recuperação de um câncer na língua, se emociona ao contar um pouco da sua história e afirma que qualquer ajuda é muito bem-vinda. Quatro anos eu fui diagnosticado com câncer de língua, né? Então eu vim nessa batalha contra o câncer e fui convidado pelo chefe Amon para participar desse projeto maravilhoso, né? Que são os Cozinheiros contra o Câncer, que a gente é da Federação Italiana da FIC. Então juntamos uma turma e sempre que a gente pode a gente está fazendo esse projeto para ajudar mesmo quem tem. Porque o que passei, eu sei o quanto é difícil o tratamento e o quanto as pessoas precisam. Eu, graças a Deus, tenho condições de ter um plano de saúde bom, mas quem não tem, então precisa muito da ajuda. E qualquer ajuda é muito bem-vinda para o pessoal portador de câncer, né? Para o tratamento em si, que é bem duro, é bem difícil. Quem também esteve presente na 17ª edição do leilão foi o Fernando Ciro de Oliveira, diretor operacional da Federação de Cozinheiros Italianos. A gente fica muito honrado em poder participar disso. Para a gente é uma satisfação muito grande, para a FIC. A FIC é que agradece essa participação. Quem compareceu ao leilão, além de ajudar o Hospital do Amor de Barretos, também saboreou um excelente churrasco preparado pela equipe do Brutus. Laerte representou toda a galera que estava preparando tudo desde as 3 da manhã e disse que esse é um tipo de evento que a equipe fica muito feliz em participar. Então, esse é um tipo de evento que a gente gosta muito de participar, a gente se doa bastante, a gente entrega muita energia num evento igual esse, porque o intuito é ajudar, né? Ainda mais uma instituição séria dessa, com pessoas sérias que estão à frente do comando desse leilão, né? Que é a Leda, a Ledir e a turma deles. Então, a gente tem imensa gratidão em participar, ainda mais sabendo que vai para uma instituição séria, que é o Hospital do Amor de Barretos. Leda Garcia de Souza, pecuarista e responsável pelo leilão, conta que essa iniciativa começou através da sua mãe, Ledir Garcia de Souza. Olha, essa iniciativa começou através da minha mãe, de um convite feito lá da diretoria de Barretos, para ela coordenar esse leilão aqui, para arrecadar fundos para Barretos, que recebe muitos traslagoenses. Então, através da minha mãe, a gente começou a trabalhar com o leilão Direito de Viver. Em 2021, esse grande evento que vocês podem ver, foi realizado online e arrecadou 600 mil reais. Todo esse valor foi 100% repassado para o Hospital do Amor de Barretos. Além do leilão de animais, o evento contou com mais de 40 lotes de prêmios, como óculos, kit de beleza, obra de arte, entre outros prêmios que foram arrecadados com vários meses de antecedência. E de todos eles, alguns são especiais, como um chapéu assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e três violões autografados por Marília Mendonça, Gustavo Lima e Henrique Juliano. São 17 edições do leilão Direito de Viver e a Marta participou de quase todas. E ela não vem sozinha, não. Venho sempre participando desse leilão maravilhoso. Se eu faltei, foi em um, mas todas as oportunidades, minha família, meus amigos, estamos aqui para ajudar, compartilhar com nossos familiares, com nossos amigos, esse leilão maravilhoso, que acontece uma vez por ano só. Então, para trazer o carinho, trazer a ajuda para esse leilão de amor, né? Comida, música boa, doações, enfim, tudo que o leilão precisa para acontecer e ajudar o Hospital do Amor de Barreiros. Mas não podemos esquecer também do narrador. E o Bervânio Calisto de Souza, conhecido como Beleza, participou de todas as edições do leilão. Para mim é muito gratificante em saber que Três Lagoas, mais uma vez, abram as portas e as porteiras para fazer o bem sem olhar a quem. Principalmente o Hospital de Amor de Barretos, que atende quase 40 mil pacientes só do Mato Grosso do Sul. E nunca diz não para os pacientes do Mato Grosso do Sul e do Brasil. E você sabe muito bem que o tratamento de câncer é a doença mais cara do mundo. É um tratamento muito caro. E esse evento de Três Lagoas vai ajudar e ajuda a manter as portas do Hospital de Amor de Barretos aberto para que a pessoa realmente tenha um tratamento digno, de responsabilidade, com amor e com carinho. É por isso que o nosso hospital, que se chamava Hospital de Câncer de Barretos, hoje nós chamamos de Hospital de Amor de Barretos, porque é um exemplo para o mundo. É algo diferenciado. E quando o assunto é câncer, Três Lagoas também conta com o apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que hoje atende 54 pacientes, sendo homens e mulheres, com serviços de psicologia, assistente social, fisioterapia, nutricionista, entre outros. A presidente Márcia Carriço fala um pouquinho da importância da Rede estar junto ao Hospital do Amor de Barretos. A importância da Rede junto ao Hospital do Amor é porque a Rede é uma parceira do Hospital do Amor. Porque muitos pacientes nossos são atendidos lá em Barretos. Todos os dias sai ônibus daqui de Três Lagoas, onde nós somos acolhidos lá também. Temos a casa de apoio, a qual junto com a prefeitura que mantém essa casa, os nossos pacientes também se beneficiam. E para finalizar, representando a família do agro nesta ação, o pecuarista Cláudio Totó também relatou a importância de cada colaboração para que o hospital continue atendendo quem necessita. Nós temos a satisfação de poder colaborar com esse leilão, porque é uma instituição que é exemplo no Brasil de competência e ajuda. De forma que quem puder ajudar, faz muito bem, porque a causa é nobre e nós temos certeza que quem participar será muito bem-sucedido. E mesmo que não fosse quem precisa, essa ajuda é uma causa nobre e é muito importante que ela consiga um bom resultado para que a empresa continue atendendo tanta gente que necessita. Abrir as portas, abrir as porteiras do Hospital do Amor Barretos e ajudar a continuar com as portas abertas.